Olá, pessoal, eu sou o Kiko Nogueira, você está no DCMTV, nós estamos fazendo um plantão agora por conta da guerra na Ucrânia. A Rússia fez uma nova ofensiva e atacou diversos pontos próximos de Kiev, a capital daquele país. Há relatos de explosões em gasodutos e outros alvos, jornalistas registraram explosões, que eu vou mostrar os vídeos para vocês logo mais, a cerca de 40 quilômetros da capital, num lugar chamado Vassilkio, como eu disse hoje, nesse sábado. Alguns jornalistas se esconderam a brigos após sirenes de guerras serem disparadas. A chefe do Conselho Supremo da Ucrânia, Lézia Vassilenko, declarou que a expectativa é de que Kiev será atingida pela Rússia com tudo o que eles têm. Segundo o site local de Kiev Independent, a prefeita de Vassilkio, Natália Balassinovich, afirmou que a cidade e o aeródromo sofreram bombardeios pesados de mísseis balísticos russos. Ela declarou que os bombardeios também atingiram um depósito de petróleo na região. A Fox News noticiou que o canal do governo no Telegram informou que um míssil atingiu esse depósito de petróleo. Tem também um prédio de apartamentos que foi bombardeado e a imagem é particularmente perturbadora também. Vou mostrar para vocês agora. Fiquem com as imagens, tá bem? 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 O que é o que é que eu preciso? Sim, eu posso agora? Sim, agora? No, você me lembra. Você não me viu. Eu preciso pegar. Meu Deus! E aí? É uma boa noite. Oh, é um banan. Uh. É um banan que está se torna? É um banan que está se torna. É um banan que está se torna. É um banan que está se torna. Não é isso, cara. Você dorme? Sim. Vamos lá. Acabem o banan. Mãe, b****. É um banan que está aí. É um banan que está se torna. É um banan que está vindo. A gente tem que se torna para você. Um banan que está se torna. E agora o 4-o o 4-o o 4-o o 4-o o 4-o Obrigado. Obrigado.